Você gostaria de deixar o seu ambiente com um aspecto de mais amplo, mais iluminado e muito mais sofisticado e moderno? Então você precisa conhecer o poder dos espelhos. Me diz aí, espelho, espelho meu, existe algum canal mais maneiro do que o meu? Ah, muitos, não daria nem tempo de falar quantos aqui nesse vídeo. Hello darkness my old friend Fala pessoal, tudo bom? Existe uma infinidade de modelos de espelhos aí no mercado. Cada um deles pode dar características muito particulares para cada ambiente aí da sua casa. Então hoje eu vou te dar aqui algumas sugestões para fazer essa escolha do jeito certo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de dar aquela força para o nosso canal crescer, tá bom? Se inscrevendo aqui embaixo, curtindo o nosso vídeo. E se você ainda não ativou o sininho, ativa aí para não ter risco aí de perder vídeo toda semana. Então vamos lá. Antes de eu falar dos tipos de espelhos que existem, eu preciso te dar algumas informações importantes. Os espelhos, eles podem ter molduras, o que deixa ele com um aspecto muito mais clássico, tá? Como molduras de madeira ou qualquer outro modelo aí, por exemplo. Ou pode ser também só no próprio vidro, sem moldura nenhuma, tá? O que deixa o ambiente com características mais modernas. Ele pode ser bisotado ou lapidado. What? O que isso quer dizer? Os bisotados, em alguns lugares também chamam de facetados, tá? Levam um leve acabamento ali nas suas bordas. Como se fosse um chanfrado mesmo, assim. Como se fosse uma moldura bem delicada do próprio material. E com isso ele fica com um modelo um pouco mais clássico. Já o modelo lapidado, ele não tem esses detalhes. As suas bordas são cortadas e lapidadas para que a sua lateral ali não fique cortante ao toque das pessoas. E ele é bem mais resistente também. E os espelhos, eles também podem ser fixados nas paredes aí de diversas formas. Como, por exemplo, parafusado ou mesmo colados na parede. E essas colas aí, pessoal, elas são fortes para dedéu, tá? Então cuidado para você não colar errado, porque depois para tirar esse espelho daí é bem complicado. Se for um banheiro, por exemplo, para portadores de necessidades especiais ou um cadeirante, por exemplo. É legal que esse espelho, ele tem uma leve inclinação ali de uns 10 graus, tá? Para facilitar ali que o cadeirante consiga se ver. Os espelhos também podem ter cores, tá? Isso mesmo. Até para você amenizar um pouco essa reflexividade aí. Principalmente se tiver muita iluminação no local. É o caso, por exemplo, do espelho fumê, que tem uma característica mais acinzentada, mais escura, assim. E também tem um espelho bronze, que tem um tom mais voltado, assim, para o cobre, que é muito bonito. E ele, junto com uma iluminação indireta aí, pode deixar o ambiente muito, mas muito aconchegante e elegante também. E o legal é que eles não cansam tanto a vista, assim, por serem mais amenos, né? Eles não são muito indicados aí para ambientes que você precisa ter uma boa reflexão ali. Como, por exemplo, um banheiro, um closet. Locais que você precisa de muita reflexividade. E esse efeito pode ser feito direto de fábrica, né? Do espelho ali. Ou você pode colocar películas no espelho. Agora nós vamos falar de alguns tipos de espelho que existem. O mais clássico de todos aí, eu confesso que o que eu mais gosto também, é o retangular ou quadrado. Eu gosto tanto dele porque realmente ele é muito versátil. Você pode usar em qualquer ambiente da sua casa. Pode ser usado apenas uma peça. Ou até mais de uma para criar ali um movimento que fica bem legal. Pode ser usado tanto na vertical como na horizontal. Como numa sala, por exemplo. Você pode utilizar aí numa sala, numa parede inteira. Só com esse espelho. O que deixa o ambiente bem mais amplo, bem maior. E pode também ter moldura ou não. Se você for utilizar ele na horizontal, é bacana que você coloque ele em cima de algum móvel. Tipo um aparador, alguma coisa assim que fica bacana. Pelos redondos ou ovais. Esse modelo, ele é bem mais moderno do que o retangular. Ele só não tem um campo de reflexão, assim, muito grande, tá? Pra você se arrumar e tudo mais. Pra essa finalidade aí, você tem que dispor um diâmetro desse espelho muito maior. O que ocupa muito espaço da parede. E se você quiser utilizar, por exemplo, num quarto. Pra você se ver, se arrumando ali. Ver o corpo todo. Talvez o mais interessante seja você utilizar um modelo que seja mais oval. Ele funciona muito bem, assim, como detalhes decorativos, tá? Num hall de entrada, junto com um papel de parede. Fica muito bonito. Principalmente se você quiser usar aí alguns, vários de tamanhos diferentes, né? Criando ali uma composição que fica bem legal. E tem vários outros modelos também. Como, por exemplo, o veneziano. E foi criado lá em Veneza, né? Por artesãos, assim. E ele é um modelo bem mais clássico. Esse modelo de espelhos aí, ele é muito mais decorativo, tá? E ganha umas molduras confeccionadas do próprio vidro. E ele tem muitos detalhes. O que dá uma característica muito mais clássica pro ambiente. Mas você pode sim colocar alguns outros elementos junto com ele ali, que não sejam tão clássicos, assim. Pra dar uma quebrada nisso daí. E não deixar um ambiente tão sisudo, né? Tem um modelo vitoriano, barroco também. E esse estilo aí de arte, né? Barroca. Ela é muito rica em detalhes, em expressões, assim. Então essas molduras aí, se você utilizar de forma errada, pode deixar a sua decoração grande muito pesada. Por isso que é legal o restante da sua decoração ter um tom um pouquinho mais leve, né? Pra poder amenizar um pouco disso. Caso você queira usar essas molduras aí mais coloridonas mesmo, pra deixar o ambiente mais descontraído, também é possível, tá? E aí você deixa o ambiente mais despojado. Uma forma legal também de você fazer uma coisa mais singela, assim, principalmente em ambientes pequenos, é você fazer composição com vários espelhos, assim. Tem sido muito utilizado também. E além das películas que eu falei agora há pouco, você também pode utilizar o espelho jateado. E essa é uma técnica que faz alguns desenhos ali no próprio vidro. E essa área ali onde é trabalhado fica um pouco mais opaca. Você também pode utilizar isso aí com adesivos, tá? Que dão esse mesmo efeito. Tem também o espelho no estilo camarim. E aquele que vem com um monte de lâmpadas, assim, né? Que a mulherada geralmente adora aí pra se maquiar e tudo mais. Ele é muito comum aí em penteadeiras. Pode ser usado em banheiros também. E dentro dos closets, né? Ele só tem que ter uma lâmpada com um bom IRC. E se você não sabe o que significa IRC, eu já expliquei isso nesse vídeo aqui. Onde eu falei de algumas características aí de iluminação. E também tem os espelhos adesivos, que são muito mais decorativos. E eles são mais baratos, tá? E eles são como um adesivo reflexivo mesmo. Tem alguns modelos que são feitos com o próprio espelho também, tá? E são fixados diretamente na parede ali. E eu sei que são muitos espelhos. É muita opção pra você escolher. Não me diga! Então, na hora de fazer essa escolha, você tem que pensar muito direitinho qual é o efeito que você quer causar dentro daquele ambiente. Se você quer um espelho que seja mais funcional, se você quer simplesmente dar o destaque em alguma parede ali, se você quer ampliar um pouco mais o ambiente, se você quer trazer mais iluminação, enfim. Por exemplo, uma parede que seja toda com espelho aí, por exemplo, numa sala, você tem que tomar muito cuidado pra não pesar demais o ambiente. E escolher, obviamente, uma parede que seja estratégica pra você aplicar ali, que possa também ampliar, né, o espaço, principalmente em apartamentos, locais pequenos. O que é ótimo. Ou então, colocá-lo do lado oposto de uma janela, né, pra você trazer a iluminação da janela pra outro espaço da casa. Fica muito legal. Só toma cuidado com isso, pessoal, pra não criar nenhum reflexo ali que seja indesejado em algumas horas do dia, sabe? Quando bate o sol e fica batendo no seu rosto, enquanto você tá querendo ver televisão ou fazer uma refeição. Aquele reflexo também que bate no corrimão de inox, enfim, vai na nossa vista. Isso é muito chato. É a verdade. Você pode também utilizar o espelho pra refletir alguma textura, alguma coisa bacana que você colocou em alguma outra parede, né, como algum revestimento, um mosaico que você quer destacar, ou ainda algum jardim, né, que você quer trazer esse verde também pra essa parede que tá sendo refletida, que fica bonito demais. Você pode utilizar espelho também em vários outros itens aí na sua casa, como, por exemplo, portas de armários, imóveis, ou mesmo fazer um móvel todo revestido com espelho, como é o caso, por exemplo, de uma mesa de centro, um criado e etc. E o espelho também pode ser utilizado de forma sacada, né, pra você ter uma iluminação indireta ali embaixo. Muito usado em banheiros isso daí. Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, um painel de MDF cru atrás do espelho, sacado, né, da parede, onde ele fica colado no MDF, e eu consigo passar ali embaixo uma fitinha de LED, ou em cima também, se você quiser. Nos quartos também pode ser muito bacana você utilizar, combinando ele junto aí com as cabeceiras, né, ou mesmo aquele espelho que pode ficar apoiado. E caso toda essa modernidade aí, que o espelho acaba trazendo pro espaço, te incomode um pouco, existe algumas formas de você amenizar isso. Você pode combinar alguns elementos aí, de revestimentos mais rústicos dentro da sua casa, ou até mesmo colocar umas molduras de madeira ali no próprio espelho também, que já dá uma quebrada nisso, tá? Utilizar painéis, papéis de paredes também, que sejam mais rústicos, mosaicos, marcenaria, também é uma ótima opção pra você quebrar essa modernidade toda do espelho. E também utilizar vegetação, tá? Isso também, o verde em si, acaba quebrando um pouco esse efeito aí, caso te incomode. E se você realmente optar por esses modelos que eu falei, que ficam apoiados na parede, como a moldura, toma cuidado aí pra moldura também não pesar demais o ambiente, tá? Ela tem que casar direitinho com o restante da decoração. Bem, pessoal, é isso. Acho que eu consegui trazer aqui tudo que eu entendo, que eu sei sobre esse material aí pra vocês. Quer dizer, às vezes não. Se ficou alguma dúvida, ou alguma coisa que eu tenha esquecido, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ou se você quiser contribuir com alguma coisa aí do vídeo, do conteúdo, deixa nos comentários também, que isso sempre ajuda outras pessoas que estão pesquisando sobre o assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito. E lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu podia fazer uma piada, né? Dizendo que eu estou refletindo muito hoje, né? Não, né? Piada ruim.